Tá, ou tá Aí eu tô, dei pronto, hein Dei pronto, vamo lá, mano Vamo lá, isso aqui tá Mas tem como E agora a live vai pro YouTube aí com o tesudo aí Vai cuidar lá pra mim, valeu tesudo, mano Vai ver se a gente chama esse estudão Vai ver lá Faz uma olhada Ah, começou agora aqui pra mim A live lá do YouTube Oh yeah, bitch Vamo olhar a live aqui no YouTube Vamo ver se não tá com nenhum lag Vê se tá de boa, tá ligado A qualidade é, mano Só não sei se você encheu muito Não, não, não Mano, não tá muito Se eu fico me mexendo rápido, ela acaba caindo no prêmio da live Tá dando uma travada É, tá dando uma travada a monstro agora Caraca, é azul Eu tô zoado se tiver... Pelos... Pelos... Tem tudo, mano Pai, nunca consigo cair ali, velho Nunca consigo, nunca consigo, nunca consigo Agora deu uma melhorada, Jake Tela Que? Tá ficando tipo uns quadradinhos na tela Tipo, tá dando uma travada de vez em quando, mas não tá muito Demora uns dois minutos, um minuto por aí Esse que é foda Mas agora tá rodando suave Fechou Fechou, fechou tesudo, fechou O moleque falou que tá de boa Você já caiu ou não? Pô, vamo... não, vamo cair Putz, pior que agora o pântaro vai ser misado, mano Pô, o moleque marcou no vermelho, vamo lá cair com eles lá no vermelho O moleque marcou no vermelho, vamo lá, bora Vamo lá Vermelho tesudo, vou ficar de olho aqui no... nos comentários, mano Era hora que colar Ah, tô lá no vermelho Aí Mano, eles marcaram lá no vermelho, mas não tão indo Céreo? Ah, essa tá de caos Ah não, tô indo sim, tô indo sim Ah Só que eu tô vendo um cara lá já, hein Eu tô vendo, tem dois caras caindo lá Três, tô vendo três agora Ah, mas a gente tinha quatro, velho A gente pode tentar dar um pau neles Tô dando um pau nesses malucos Ai Hum Hum que susto mano tô quindinho o homem é melhor jogar para se esconder eu tô cadu eu tô cadê peraí peraí a árvore e agora você sair daí vai tomar cuidado tem uma árvore tem uma lá ó não tá pronto só você sair daí já saiu jake aí não saiu não vou sair agora o tesudo tá vendo a live pra mim também fica o máximo 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 eu não sei como funciona depois o meu colega tá assistindo a live pra ele acho que o pode tá bom tá não o cadu abafado ó ah mano eu acho que tá normal pode cadu você tá me ouvindo cadu cadu morreu cadu desconectou ah nossa só que eu acho que o áudio tá atrasado na live em tesudo eu acho que o áudio tá atrasado na live em mano and e e e É, não sei, parece que o meu áudio Tá saindo meio que atrasado Ah, sei lá, mano, pra mim tá ótimo O Cadu caiu, velho Vou chamar ele pro grupo de novo Foi eu que caí, né Não sei Não vou no modo esquadrão, não Vou no modo solo, velho O Cadu caiu do grupo, velho Não consigo chamar ele mais Vou convidar ele de novo Se ele entrar aí, mano Mano Mataram o cara, velho Por que que fizeram isso? Ô, ô, ô O tesou do ruim é a galera, tá ligado? Tá certinho, né? Não vai fazer muita diferença É, não vai fazer muita diferença Mó triste, tá ligado? Tem ninguém vendo mais Vou no teu canal, ô tesouro Vai ter umas 10 pessoas assistindo Jogando Fortnite da zoeira Por que que eu posso pegar? Por que que põe essas espaisinhas? Vou roubar as espais de maneira Não, eu não posso tentar abrir uma dita dela Agora não Quem sabe o que eu posso tentar? Eu tive que comprar o FIFA 18 Eu tenho um Rainbow Six, mas não joga 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 Eu acho que ele tem Eu não sei se ele tem, pela verdade Olha, ele tem É, o Cadu caiu Não entrou mais no clube Não, eu não sei Eu acho que ele tem meio punho, né? Eu não sei mais Eu fui bem mexer Vamo lá, vamo lá A dor é foda, mano Mano, meu videogame desligou sozinho, velho Ah, sozinho, meu louco Vou jogar uma partida aqui no aleatório Aí a gente anota Pode ir pra, mano Eu ainda mandei mensagem pra você no Whats Você não olha o Whats? Não, não chegou mensagem não, velho Eu mandei, velho Aqui já apareceu pra mim que foi enviado Ah, você mandou um mano pra mim No YouTube No chat do... Do... Da live também eu mandei mensagem Então, mano Sim, pra você Tipo, achei que você ia entender Tá Mano, meu... Meu celular Nossa Caralho Você é tão bom Ah, você vai morrer rápido, então Caraca Ih, tem um cara de arma já, velho Ai, meu Deus Que merda Tem um cara de arma aqui já, mano Vamo lá Morri já Nossa Caiu quatro malucos em uma casa só, velho Não tem graça Vou compartilhar live Ô, compartilha live aí Ô... Cadu, me ajuda aí, mano Ô, me ajuda aí, velho Convida aí, velho Eu vou compartilhar, mano Pera aí Manda no... Do meu WhatsApp aí, por favor Vou mandar Manda pra galera Manda pra galera Eu mandei Eu mandei aí, velho Vou te chamar, Cadu Mandei, mandei Vambora Mano, eu fiquei putasco Quando eu vi Meu videogame Desligou Que bonitinho Bonitinho Obrigado, obrigado, obrigado Gostou da minha camisa Ah, quem que cê falou? Gostou da minha camisa Ai, cara Aí, mostra ela aí Aí sim, hein, real Ó, a live tá zica Tá como? Tá bolada? Tá da hora, mano Não tá mais travando, não Pô, se você puder dar gol aí Ó, a gente Eu já dei gostei já, viado Não, deu gol não É pra mim Cê tá sem gol Ó, um cara Mandou mensagem no coisa, viu Mandou? Calma aí Dá uma olhada É porque eu tô, tipo, tentando ver a live Há um tempo Tentando abrir Oi Eu quero, hein É, me dá moderador, oh viado Ah, não Que eu vou responder nesses filha da puta É, e aí, cara Tu tem o Kinect do Shone? Tenho, mano Tenho Eu comprei e veio junto Fechou Obrigado Mano, aqui aparece ir para o canal Ô, Cadu, dá gol aí, mano Mano, eu já dei gostei, velho Não Gol na partida Porra Ah, tá gol, gol Dez dias aqui, Cadu Dá gol Porra Caralho Caralho Aqui, ó Só aparece ir para o canal Denunciar Remover Silenciar o usuário E o bloquear Não, tem como você me dar moderador, porra Não tem E aí, gente Deixa o like aí, mano Para fortalecer o canal Não dá Não dá Não dá Não tô Não dá Não dá, Cadu Três negos assistindo Mas só tem um like Que aí Bora deixar o like Eu xinguei o Cadu Tem sim, ô seu retardado Você não tá vendo Mas eu tô Cadu, eu tô falando Não xinguei ele, não xinguei ele, não Calma, cara Oxi Conteúdo, mano Cadu Você divulgou a partida todinha Erro de pareamento Por que deu erro de pareamento? Não, pra mim tá carregando, cuzão Tem pelo PC Não, não entendi Ó, ó Fala de novo aí, mano Não entendi Aí, achou a partida Caramba Cuidado Aí, gente Deixa eu ver com Ei, cuzão Tá na hora de cortar Essa porra Desse cabelo, hein Tá uma desgraça Fechou o tesudo Ô, tesudo Fechou Fechou, mano É nóis Agora vamos olhar o chat Que ficou olhando o chat, né Tem pelo PC Eu não entendi Qual o Alvaro disse, mano O Alvaro disse, ó O Alvaro disse, ó É... O Alvaro disse, ó O Alvaro disse, ó Mas se você quiser mais, eu preparei Tá beleza? É porque eu acho que eu não vou gostar Hoje não é miojo, né É miojo, mas é tipo um... Não, mas eu já consegui dar ADM pelo celular, velho Acho que foi pro Jão que eu dei ADM, mano Com um colega meu Mas se não dá pelo celular É porque eu não tô no PC Eu tenho que olhar ali Vai, abre aí a live Abre de um no PC, hein Vai ligar a live Fica no... Chat aqui Sobe ali o chat Cadu Botão direito Não Não, é ali, ó Clica na setinha Ali do lado Botão direito Ali, ó Três pontinhos Isso É... Pra baixo Não, ali, ó Tem um negócio que eu pareci Abre de dança Aê, Cadu Acionei Obrigado Aura, não Tá me tirando, hein Tá me tirando, hein Eu vou mostrar pra vocês Ó Eu tô em live Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Como joga esse jogo, hein, mano É agora Cadu Fala que você tá vivo ainda Por favor Cadu Meu Deus Ah, o Cadu Ah, o Cadu não tá me ouvindo Mano, o Cadu toda hora tá caindo, véi Eu tô ouvindo, porra Nossa Obrigado Já pulei, Cadu Já pulei Vermelho, hein Já pulamos, mano Beleza, foi mal Opa, deixa eu arrumar meu micro aqui Nossa, viado Você pulou lá no comecinho Por favor, meu quer vermelho Ele falou que você tá aqui Foi mal, cuzão, é que meu controle desconectou Cê tá me escutando? Tô, tô, tô Ah, tá, pode ir pra Ô O Álvaro Tá falando só que meu controle já é desconectado Eu falei assim Álvaro, se não tiver Xbox 1, mano Só encostar Então O Álvaro tem É porque ele, tipo Ele tá com o pau na boca Ainda que sei falar Ah, o microfone dele é ruim? Não, é porque ele não tá conseguindo abrir É esse moleque que eu falei pra você Que não tá conseguindo abrir o jogo Ah, tá Pode ir pra Mano, é aqui nessa cidadezinha? É, aqui mesmo Porra Nossa Cê não viu o bu Eu caí direto no chão Sem pisar de paraquedas Eu Caraca Eu caí Estourou, mano Caraca, mano Se isso acontecesse toda vez Eu pegava arma primeiro Do que os caras Caraca, que sacanagem Fala aí Gamer, caçulinha Valeu, caçulinha, mano Valeu, velho Nossa, legal Que apressa uma galera Pra assistir a live, mano Isso é muito bom Dá like Dá like Like, like, like Tchau Eu tenho que colocar aquele negócio de ficar falando a cada minuto Nossa, peguei logo uma bazuca Ô, louco Ô, eu não sei configurar aquele negócio de ficar falando tipo Ô, meu Deus, que delícia Uma sniper Eu vou Ô, Jay Você quer a bazuca, mano? Tô com duas armas Tô com uma pistola Só que não adianta nada Com uma sniper, né? Ó, Alva Me dá a pistolinha Me dá a pistolinha Ah, cadê você? Você abriu o baú Que tinha nessa casa? É aqui? Ah, tá aqui, ó Não Que essa metralhadora? Ah Peguei tudo, ah Mentira, vou dar pra você Ô, eu joguei a pistola no chão Dá uma metralhadora Pegou, eu peguei ela de volta pra mim Oxi Quer a RPG pra você? Vou dar like pra essa voz aí Essa voz feminina Quem é essa voz? Oxi, tá falando da minha voz Ou da voz do Cadu? A voz feminina A minha é de macho Eu tô bem homem Ô, você tem... Você tem bala dela? Você pegou munição dela, não? Só tem uma munição só Caraca, sacanagem Vamos pras outras casas Nós tá aqui moscando Ô, nós viu o ponto de gás Fechou? Ah, fechou aí nós Dá pra nós ver tudo Que tem lá Por aqui Nós já veio nessa casa aqui Mas tem baú Já fui Tem baú nessa casa? Eu já peguei o baú de lá de cima Só se tem uma lá embaixo Pô, tem bala aqui de RPG Tinha bala aí? Ah, tinha Não tinha visto, foi mal Tô ouvindo barulho de baú, mano Será que é na garagem? Também tô, mano Ah, não é na garagem É na garagem mesmo É na garagem Caralho Que barulho de baú é esse? Ah, vou pras outras casas, velho Ah, achei, 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 achei É no subsolo? Tem uma escada escondida Tem uma subsolo Tem um subsolo escondido Caralho, que viagem Vai, vê aí Ok Ah, achei uma M4 R15 É, uma M4 também Achei uma M4 verde Também É boa É a minha E tô com 13 granadas Por aqui Um granola Ah, molecada Ah, é a voz Mano, foi mal, galera Tipo, não ficar vendo o chat toda hora É porque o jogo, tipo É cadu com caças Baitula Tô zoando Tá, agora eu vou conseguir Fui prestando essa no chat Pega aí, springada Que eu tô Tudo cheio de arma Agora eu tô bem Mano, essa aqui A gente não ganha, velho A gente tá bonzão de arma, velho Tem baú aqui Vou colocar no chão Já peguei Ó, tem Tem de teto e o de chão Eu quero saber como pôr isso aqui, velho É, é só você ir na parte De construção Mas eu quero saber como funciona Aqui, achei uma armadura É, uma Armadilha de teto Eu quero col... Ah, que foda Nossa Mano, eu coloquei Olha Cadê? Olha É, ele vai tomar choque Quando passar Caralho Que foda Dá pôr de chão Qual é a madilha de piso? Eu não sei Eu tenho uma Não sei se não Não sei se você Que foda É isso Caralho Melhor já o... Baú? Não, baú é aqui embaixo Embaixo? Pô, é sempre bom pegar munição Pô, o Henrique Falaram pra você ficar lendo o chat É Tô pedindo Aí, se vocês querem que o Henrique leia o chat Vai ter que bater Quantos likes tem na live, deixa eu ver Não tô vendo quantos likes tem na live Ó, 5 likes Se bater 10 likes o Henrique vai ficar vendo o chat Tem que bater Tem gente? Tem gente, Cadu? Tem, né? Ai, que arrombado Tem gente Tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Ah não, forro-se Nossa Meu Deus do céu Galera, isso não aconteceu, tá? Não, não aconteceu isso Não, nem aconteceu não Mano, olha o que eu fiz Manda essa voz, meu cara Henrique, aparece Henrique, ele quer te ver Ele não quer aparecer Bater 10 likes o aparelho Nossa, se bater 10 likes o Henrique vai ficar lendo o chat Henrique é o mano que você tá falando que é a voz fina, João A voz mulher Tá me ouvindo, Jake? Tô sim Mano, do nada a minha voz tá parando Tão perguntando quem é o Henrique Oculta ou oizinho? Resumiu? Fudeza Tá me ouvindo, Jake? Sim Dá, dá, dá pronta aí, Jake Ah, tá, eu tô vendo, esquece Esse aí tem várias 24 horas, mó panheteiro, né, velho? Que isso? Fô triste com o setembro Fô chateado com o setembro Tá zoando Não tô com você não, Jake? Não Você tem o Karate Sanimo, tá ligado? Oxi Entrei agora? Não Caraca, e agora? Pera aí Pera aí, eu vou sair, eu vou sair e entrar de novo Não no jogo, né, no modo Mano, eu tô, me convida de novo Convidei, convidei Mano, eu gosto do Álvaro Ô, Álvaro Tenta Entrei Ah, você já entrou Tá goi Entrou, acabei de falar, pô Pera aí que se solta Pô, Álvaro, tenta reinstalar Ah, você já tentou, né, reinstalar o jogo Mano Mano, pior que tá todo mundo recebendo atualização Não, mas eu não recebi atualização Nenhuma Até agora Mano, eu recebi, tipo, meu jogo tá rodando liso Recebi atualização até agora, não é condicionado Primeira live em minha que bate cinco, cinco likes Chegou a cinco likes já? É o novo record Mano, pra mim não chegou a cinco não Chegou a, só, tem quatro só pra mim Comendo e jogando Jogando e comendo Mano Mano É externo Que só aqui sai fina Já percebeu? Mano, você Criar uma conta fake só pra ver se vai Na vida real não é fina É Calho, mano A Microsoft A Microsoft tá querendo fuder o Álvaro Compra Compró Crie um perfil secundário Não, mano Mas ele acabou de mandar aqui que ele tá recebendo atualização todo dia da Microsoft Ô louco, aí não Aí é do lado Mas o que que tem com o seu Xbox? O que que você colocou que eu não sei o que é? Quero que eu consuma com medo Obrigado Tá com fome? É mais? Quer? Para fazer O que é? Mas já vem Você trouxe Quantas colheres você trouxe? Eu gasto todo dia Nossa, impossível, mano Receber atualização quase todo dia Calma, gente Já volto Caraca Peguei três armas Isso é possível? Aham E aí Ai, merda Meio assim, velho Ô, então o cara aqui Jake Jake Espera aí, Cadu Já volto Eu virei todas as armas do mapa Henrique tesudo Henrique tesudo? É, eu, mudou, eu não Henrique tesudo? É tesudo É tesudo É tescida Ô, então vai aqui Ah, Cadu, já volto Tesudo é a cabeça do meu papo Começou, avisa o Jake, começou Cadu Cadu Vou pular lugar aleatório aqui Só pra poder pular Eu não tô nem aparecendo aqui Mas Tá me ouvindo, viado? Meu controle desconectou de novo Oxe, Jake Vai pular lugar aleatório Por quê? Avisa o Jake que ele tá caindo em lugar aleatório Tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo, tá me ouvindo Vai, Jake, vai, Jake Calma aí, gente, eu tirei a facecam pra mim Eu fui ali buscar um negócio Eu tô vivo, eu tô caindo aqui ainda Tô de paraquedas ainda Vou tentar cair aí Tô vendo Tem nego pra caramba aqui, viu? Tô vivo, eu tô caindo aqui ainda Tô de paraquedas Atacar com a facecam, gente Quer dizer É pra atacar facecam agora É, mano, você vê que tá assim Ó, brilho, tá parecendo que eu sou... Cadê a facecam? Você tirou a facecam? Tirei, na hora que eu fui lá Não apareceu, aham Ô, você nem pôs coca Derrubei Mano, tem um cara correndo por aí, velho Eu matei um Tem um cara correndo por aí Eu tô vendo só a fumacinha dele Correndo dois carinhas Tem dois, Cadu? Eu desci aqui, eu desci aqui Eu tô aqui do lado Pode ir pra Ah, tá, cuidado Peguei arma, peguei arma Peguei arma Tô me curando, Jake Eu tô do seu lado, mano Tem um cara aí, mano Não vem pra cá Tem um cara aí Eles foram pra ele Eles foram pra ele Vou tentar, tipo Se eles foram pra cima de você Eu pego lá Não dá tiro, não dá tiro Ah, tá Não, é que tá aqui, tá aqui Achei É tu Aqui, deitado Tem dois caras aí Fica de boa Embaixo da escada é você? É, debaixo da escada sou eu Ah, tá Abaixo um pouquinho Abaixo um pouquinho Abaixo um pouquinho Abaixo um pouquinho Ah, está onde? Ah, Cadu Ó, aqui dentro? Tem aqui, tem aqui no canto Tem aqui um aqui no canto Tem um nas nossas costas Tentando dar a volta Você sabe isso Tô correndo, tô dando a volta Achei, achei Tô vendo Já vi ele, já vi ele Entrou, ele entrou Tenta matar Entrou não Ele só deu a volta Entrou assim, entrou assim Ah não, ele tá pegando arma Ele tá pegando arma Puta, ele vai correr, mano Ah, ele tirou Ah, puta que pariu, mano Eu tava de 12 Eu tava de pistola Tenta matar ele primeiro Matei Ah, boa, time Boa, boa Matei um, e você? Matei um Que é esse aí Boa Ah, balinha M4 verdinha Mano, eu vou acampar Mano, munição Ele tem arma roxa lá Vou pegar Ó, Scarlet Nossa, estourei Mano, você compartilhou Tá me ouvindo? Aham Ah tá, meu controle voltou Ufa Eu falei com tudo Mano, você tem Tem magic kit aí? Eu tô falando da Twitch Ué, deixa a banda aí Mandagem pra mim Ah, vou jogar Mano, a gente tá fora do ponto Tamo um pouquinho só, mano Você jogou? Tenta trocar, não tô conseguindo Caramba Ah tá Larguei Eu fui trocar pra 12, mano Conforme eu fui trocar pra 12 Minha 12 tava recarregando Aí foi que ele estourou Não, eu tô de escarte, velho Ela tem silenciador Então vou deixar você atirando Três pessoas assistindo, mano Boa Acho que a gente tá assistindo Tô lá É nóis, mano Valeu, galera que tá assistindo aí Chegando a 10 likes O Henrique vai Fazer o Henrique Falar os comentários É, ele tá aparecendo Ele tá aparecendo lá, ó No fundo Né Henrique? Você vai ler os comentários Depois que chegar a 10 likes? Ah, o cara gosta demais Minha 12 O cara te ama, mano Cadê? Vambora Eu tava tentando Terminando de arrumar aqui Ô, Jake, mano Põe ela Pra esquerda, velho A facecam Por quê? Porque ela tá na frente Das suas armas Ô, calma aí Pode pôr Só se esconde, né, Jean? Calma aí, agora já é Agora eu tô Tô aqui no bagulho Da noite Meu Deus Quase deu o meu copo Então, sabe a gente ver o chat Que é o celular? Abaixo Não dá pra ver Aqui não Bota aí Vai lá, vai no vídeo O que? Eu também não tô no YouTube Ah, então é por isso YouTube oficial Tem como ser Eu tô no celular Tá vendo o chat? Pronto, mudei Mudei não? Pode pôr Vai aparecer ainda aqui pra mim Na live Quem falou que vai dormir? Mano, bom que a gente tá suave aqui, velho Você abriu o baú já? Já abri, já Mano, tem 42 pessoas Quer ficar aqui um pouco no celeiro? Mano, é, vamos ficar Nós tá com Um ponto mesmo Ó, o gás tá chegando agora Tem que ver pra onde ele vai fechar, né? É Mano, vamos fazer minha tática agora Vamos ficar na beirinha do Ó Na beira do gás Olha pra ver se tem como ficar na beira, Cadu Olha o mapa Olha pra onde fechou Nossa Tá muito ferido, velho Mano, vamos devagar Temos dois minutos Tá, mas vamos A gente vai ter que ir pro meio do mapa Ou a gente vai ter que beirar pra esse lado aqui, velho Não, mano Por aí não Vamos por aqui, ó Pelo cantinho aqui, ó Vê se tá aí? É, por aqui mesmo, velho Vamos, tipo Na maciota Você vai Vai olhar na frente Eu vou olhar nas costas Ai Ui 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 Ó, achei um Uma moção de Corte Toma essa poção Ela te dá escudo Ela é tipo como se fosse uma Olha, olha o meu escudo Como vai ficar Por cento, moleque Ih, moleque Ó, tem uma arma ali, ó Você ainda não mudou Sua facecam, viu? Sua facecam ainda tá do lado Do lado que eu te falei Que era pra atirar Ai Beijo, ó Tá aqui na Twitch Direito Quer sair, bebê? Peraí, deixa eu tirar minha cachorra aqui Ah, tá Realme, velho Ah, foi, foi Foi a Twitch Dá pra você ver agora Agora foi, agora foi Agora foi Porque aí só fica na frente do chat, mano Do chat, não De quem morre Ô, Alvaro Ninguém quer gordo Ninguém Ô, o Cadu não é gordo Eu não sou gordo Pelo que é mesmo Eu sou uma Alvaro Apalco Não é do Apalco Eu tô no YouTube Se eu tomar copar Você vai apanhar Cusão Nós tá longe pra caralho Cusão Vamos logo Sem segundos Nossa Isso aí Eu tô muito Eu tô correndo louco Eu tô correndo louco Eu tô correndo aqui Ô, pra isso que tinha que ter o carro, né, mano Nessas horas aqui Sair no pau Pegava o carro Pegava o carro Eu tô vendo um nego Correndo lá no fundo Pro seio Quando eu for gordo E você for magrela Você nunca vai ser isso aqui Ou lá na frente Quer dizer É que você tá mostrando Olha o gás Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ó o Dana já ai que delícia cara ai ta esquecendo a bundinha ó o rick falei que o rick é gordinho e o rick pega as menininhas só pega a dor a única que vai falar que a maioria é a mãe dele pera ai cuzão vou me rilar não era pra se rilar agora cadu eu tava com 40 de vida doente é 12 que se rila cadu 40 é muito ainda vai chegando tem nego ai na frente vai devagar não mano a gente tem que correr não da pra ficar devagar cara ta no risco tô com 25 de vida 19 15 chegou chegou eu achar se rilar se atras desse moro 5 de vida mano se tiver alguma sobrana ai cê me dá viu tem acabou a minha to com 35 de vida a minha to com 35 de vida por aqui cadu mas a gente tem que correr cara não da pra ir devagar vamos pelo beirão do mapa mas a gente vai tipo por aqui velho muito obrigado galera eu queria um medkit mano só um tem 3 assistindo eu sou um deles eu sou um deles nem compartilhou compartilhei sim mano vem por aqui vem por aqui gente pra onde cai não não nós tá aqui nós tá na beira ó tem um nego na nossa frente tem um nego na nossa frente não vou atirar não vou atirar vou voltar vou voltar vou voltar volta um pouco cadu volta um pouco cadu vou ficar atrás do morro vou ficar atrás do morro que eu vou ficar aqui na árvore cadu não avança mais cadu não tô avançando vou ficar aqui vai começar vai começar vem agora esse canto aqui ele demora mais pra diminuir então a gente tá na tabla de muito seco vamos virar o canto vamos virar o canto não ele não dá pra descer não é queda vamos virar aqui vamos virar aqui vem por aqui tem dois tem dois vai vai mete bala mete bala tem três tem três tem um derrubei um derrubei um nem parece mas já faz uma hora derrubei outro derrubamos mais um outra outra deitada outra deitada outra deitada ó lá mísseis nossa passou outra deitada o alvor foi compartilhar a live em todo mundo mano eu preciso de bandagem deve ter um deles deve ter aqui ó tem bandagem aqui tem bandagem tem bandagem nesse aqui ó aqui ó cadu nesse aqui tem bandagem peraí eu vou pegar o sniper primeiro ó bandagem aqui ó já tinha arma hein velho caraca mano olha isso porra mano o gás o gás tá aqui cadu nós tá aqui relaxa relaxa mano não sei velho ah tem como desequipar a arma tá cadu nós tá não sei eu tô meio gás viado mas eu fui pegar aquela sniper seis pessoas mano desequipa assim ó ela não fica ela vai ficar aqui tá ligado ela fica no coisa você pode vir pegar outra arma cadu dá pra pegar mais de uma arma dá pra pegar tipo seis armas eu vou pegar a sniper que tá aqui é a roxa eu vou pegar a roxa a bala também bala dela ô tá travando tá travando mano não mano o moleque tá assistindo aqui não tá travando não velho cadu você tá me ouvindo tu bora vambora vambora mano tem peraí 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 tô me rilando tem seis vivos cadu lá também parece que minhas ataduras tá acabando será que não tem mais munição pra ver se tem mais munição eu também preciso eu vou pro gás mas eu vou pegar munição peguei eu fui lá peguei munição eu vou morrer cadu cadu quase eu só tenho um último negócio pra rilar rilei cara cadê 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 eu peguei eu peguei ela era roxa ainda velho tá comigo tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó deixa aqui ó agora mano 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 você tem munição de M4 não precisava de ir um pouco ó o cara aqui tem nego na nossa frente boa bandagem bandagem pode pegar ó tem munição deixa munição mano tem mais cinco tá vendo isso não tem um cara ali tem um cara ali cadu não não era cara não não era cara não mosquei mosquei mano o bagulho vai ser aqui hein mano nós pegou pior lugar velho pior que não mano eu acho que não não porque aqui dentro é só container velho vai ser uma merda vamos subir vamos subir ali ó a gente tem cara fazendo base aqui mano mano a gente tá fora a gente tá fora não mano tá dentro tá dentro tá dando muito dano tá dando muito dano mano muito dano velho velho deixa eu me rilar aqui tem uns cara correndo aí o gás vai te pegar cara nossa mas é no safe mas é no safe cadu cadu ali ó tem um cara ali tem um cara ali já vi já vi já vi tá aqui na casa carai nossa aaa mano nós tava no safe velho é falou parou agora entre os terceiros mano eu tô com fome ainda meu velho eu mirando junto com você mano acertei dois tiros na cara do cara caraca mano puta nós temos que fazer base velho mano só tinha eles e mais um só tinha eles e mais um só tem esses dois times e um cara sozinho eu não vou tirar o coisa não tô saindo aqui mas eu vou lá buscar a carne já volta gente já volta pode pá pô 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 Amém. Botei, botei. Mas tipo, mano velho, vamos muito perto agora. Nossa, essa, não, mas essa não chegou pra caralho. Se o cara não tivesse com uma doze, velho. Ou, com uma bazuca. Tá suave, tá suave. Tá suave, tá suave, tá suave. É o meu lápis, né? Quê? Espera um, mano. Obrigado. Obrigado. Isso já trouxe. Ah, que novo. O que é isso? Faloukg. O que é isso? Se tu perdi. O que é isso, cara? O que é isso? Olha. Você não pegou, não? Não? Tarde de comer. Bora, viado. Você quer escolher o lugar que a gente ia pular? Ah, sim. Pode pular, peraí. Escolhi. Vão vai. O azulzinho. Uh, pulei. Tenta cair mais pro fundo do azulzinho, mano. Ah. É o Álvaro que tá assistindo aí, mano. Tamo junto. O Álvaro ainda tá acompanhando nós aí. É que é nós. É uma coisa que eu odeio. É azeitona. O pessoal consegue comer a azeitona, mano. Eu não consigo. Eu não posso, então. Pode? Você não pode comer? Não. Por quê? Minha pressão cai. Ah, tem problema de pressão. Já que eu também tenho, mano. Mas eu, tipo, não como, então... Sobe. E outros aparelhos aí. Pô, tem um labirinto, mano. Ô, louco. Olha ali naquele labirinto ali. Eu vou descer nele. Ah, sai fora. Eu escolhi primeiro. Tá bom. Caralho, que foda, mano. Aí, já. Agora tudo meu. Pô, que... Nossa, que achei de coisa, velho. Eu peguei uma metralhadora, já. Eu peguei uma M4. Eu peguei uma metralha. Eu peguei uma cura, tipo, rápida. Já achei dois negocinhos de... Bom. Munição pra, tipo... Mano, se tiver com 12, pega a 12. Porque se alguém cair aqui, é só uma... É 12 na cara. 12 eu pego. Pô, tô ouvindo barulho de... Baú de novo. Achei. Tá na frente, espontâneo. Pô, você quer M4? Pô, você quer M4? Tem aí? É aqui, ó. Onde eu tô? Deixa a munição, pelo menos, não é um viado. Bom uso também. Azeitona tem gosto de... Azeitona tem gosto de... Nossa, mano. Alvaro, é... Ai, cara. Aí, Alvaro. Mano, eu não consigo comer, velho. Sério. Tipo, pra mim... Eu não gosto de... Tá. Bora, que nós tá longe do safe. Porra. Eu só tô quer a shongar pra sair, né? Que eu não faço a milhão de isso aqui. Vem, vem. Eu tinha achado já aqui, ó. Dá pra quebrar essa porra? Ah, dá pra quebrar. Eu saí já. Achei uma saída. Não, você fez uma saída. Eu achei. Cala a boca. Azeitona, velho. Tudo que tem azeitona, eu tiro, velho. Vou comer. Esse Alvaro é foda, mano. Ô, cara. Por que você tá indo, velho? Eu gostei dele antes de conhecer. Você tá indo pro canto, é? Ô, o Alvaro joga... É... Rainbow Six, eu não tenho. Ah. Eu tô jogando na Rainbow Six. Essa ideia é pá. Tá, porra. Você quis quebrar o que aí, cuzão? Eu não. Foi o Henrique lá fora. Vem, gordinho safado. Legal, eu vou falar pra ele. Tá lá fora. Ai, cara. Ai, caralho. Essa é a mais. Olha o chat. Olha o chat. Gosta de azeitona, então eu não gosto de cu. Nem isso. Eu clamo, amor. Não tenho autorização. Não se esqueça que o YouTube é um lixo. Eu tô zoando. O YouTube não deixa. Não pode, foi meu de frente. Cheio das restrições. Pô, sai fora. Achei um baú aqui, mano. Prata três. Mano, hein. Eu não joguei... Joguei uma casual, velho. Casual, não. Joguei uma competitiva, velho. Depois dessa situação. Bora, cadê? Nossa. Me derrubou, viada. Não, tu caiu do buraco. A única coisa boa que tem aqui é... Deixa a bala, deixa a bala, deixa a bala. Eu tô conseguindo pegar a atadura. Ah, sua bicha. Vamos jogar gravado com você. Eu vou morrer, vou morrer. Nossa, eu não morri. Eu pego a minha atadura. Parece que tá vindo. Tá mesmo? Não. Porre, negada. Tá vindo, não. Abaixa, é muito tiro. Ó, Álvaro, tu gosta de azeitona? Você gosta de azeitona? Ele vai falar que gosta. Isso. Mas aí eu posso tentar fazer uma live de GTA, mano. Eu não tenho GTA. Uma sofrência. Não tem nada. Esse cara já lutou tudo aqui, já, velho. Já, mano. Os caras já devem estar tudo no safe. Só a gente aqui se ferrando. Passar pra uma cidade. Aí eu tô... Eu tô suave. De loot. Mano, eu não tô não. Por enquanto. Não tenho muita bala. Não tenho muita bala. Tô com um medkit que cura a vida toda. Não, mas o azeitona sabia que ele ia falar isso. Não, mano. Socorro. Duvido, mano. Duvido. Mano, fica esperto que deve ter nego aqui. Nem quebra. Nem quebra. comer. 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 Não é que eu não gosto de azeitona, mano, mas, tipo, sei lá, não como. Ele não pode, ele não pode. Ele não come cu também, gente, ele não pode. Ah, esqueci desse palavrão, não pode. É, vai, boba, é seu canal. Ah, só não vai monetizar a minha live. Aí chega o canal da mensagem. Aí chega aquela linda mensagem falando que essa live não vai ser monetizada. Eu perdi essa monetização faz tempo já. Vamos, mano, vamos, mano. Aqui já, relaxa. Eu vou tomar gás. Ah, então se fode aí, otário. Eu não vou, não. Eu tô suave. Quer dizer, tô, não. Putz, eu não tô suave, não. Hum, eu tô beirando. Vem um pouquinho, vai. Mas nem perdi vida. Terei que fazer ponte, porque aqui não dá pra subir, não. Caralho, tu já subiu. Eu passei pela ponte, por isso que eu tomei gás. Mano, eu tô indo embora, falou. Você destruiu o meu azeitona? Eu também não entendi. Gay, o gay. Ô, Cadu, essa aqui nós tá ferrado de loot, velho. Que? Essa aqui não tá muito bem de loot, não. Antes nós tínhamos sniper, nós tínhamos 12. Mano, nós vai matar os caras e vai ganhar loot. Não tá muito boa, não. Ó, tem 40 vivos ainda. Ah, quase. Dá pra ir beirando aqui? Não, também não. Dá pra ir beirando tanto, mas dá pra ir. Dá pra nós passar pela cidade? Vai beirando, beirando. Não, vai ter uma cidade aqui, mano. Vai beirando, beirando mesmo. Vamos nela, vamos nela. Vai um pouquinho aí, você tá com a turbina, Jão. A turbina? Colocou a turbina, foi? Tá, mano. Tá, pô, tá pior do que... Tá mais rápido do que o Zenbolt. Dá o quê? Mais rápido do que o Zenbolt. Eu tô sem boot. Ah, verdade. Ui. Eu vou comprar. Fechou, então. Pra que essas lives assim, mano. Eu só consigo fazer... Achei um baú. Cheguei. O Kaze vai começar a vim, Cadu. O Kaze vai começar a vim, Cadu. Corre, mano. Corre, Cadu. Ah, mano. Eu peguei o medkit, eu tô suave. Ah, tá bom. Pode ir, então. Eu tô lá longe, já. Vou passar por o Spring Print aqui. Mano, eu tô no gás, mas eu tenho o medkit, então. Ah, então você vai gastar seu medkit no gás, então. Não, eu tenho bandagem também, filhão. Vai gastar sua bandagem no medkit, é isso mesmo. Vou. O cara já destruiu tudo aqui, já, viu? O cara passou a vara aqui, né? Ixi, você gosta da vara, então. Tá dogo. Não se esqueça que você não tá na Twitch. Tá dogo. Tá louco, eu vou correr ali, velho, porque não tá dando não. Ai, cara, esse cara foi a mais. Agora eu vou vender meu Xbox One aí e vou comprar o 360 de novo. Caralho, por quê, mano? O Álvaro tá puto com o One. Ô, mas eu acho que os caras te ferrou, hein? Ô, Álvaro. Você comprou de terceiro ou você comprou direto na loja, mano? Pô, tem loot aqui. Alguém matou alguém aqui, ó. Ah, mas eu dou as pistolas. Nossa, bela merda. Eu tô bem fodido. Eu não, eu tô suave. Eu tô no safe. Tô tomando 18 de vida. Nossa, vou morrer. Nossa, você tá caindo muito rápido. Nossa, Cadu. Tá caindo muito. Você tem... Mano, eu... Não vem, vai, toma, toma. Eu dou um pouquinho, toma. Vai, vai. Nossa, mano. Vou rodar o medkit. É. Vai, vai, tem que fazer isso mesmo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ah, mano, mentira, velho. Jake, tem como você vir me rir lá, velho? Tem, tem. Vem andando, vem andando pra cá. Vem andando, vem andando, vem andando. Tô andando, tô andando, tô andando. Mano, covei. Parece, 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 vai, 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 corre, 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 corre. Cai de novo, Cadu. Toma coisa, toma coisa. Vou não, vou não, vou não. Vou dar o medkit, velho. Também tô rodando. Rodar e sair correndo, porque o gás tá vindo de novo. É, 30 e pouco, mano, a gente tá correndo. A gente tá quase sem nada de loot, velho, a gente tá muito fudido. Eu não tenho... Mano, eu só tenho três armas. Duas M4 e uma doze. Mas o meu chão foi escolhido. Vé, viu? Ah, meu chão foi zoado, então. Ô, seu primo tá me ligando, velho. Que primo? Aquele lá, estranho. Que parece emo. O Eric. Ó, tem o cara aqui. Ó, o cara. Tem um cara atirando em mim, tem um cara. Vem pra trás, vem pra trás. Tem um cara, tem um cara, tem um cara, tem um cara. Tá atirando em mim. Cadu, cuidado. Não me enrila, não me enrila. Tem cara, não me enrila. Cara de atirar de doze de novo. Nossa, o seu problema tá ficando doido. Vai atirar de doze de longe. A puta também tá me ligando. Só pra ele parar de problema. Mano, não posso falar. Espera, já te ligo. A partida é muito basic. Peguei um medkit. Peguei outro medkit. Caralho, tá cheio dos medkit. Também que eu tenho medkit. Tô com dois. Bora, mano, bora, mano. Bora, mano, bora, mano. Não, você tá perto. Não, você tá perto do safe. Não, você tá perto. Relaxa. Matei dois, véi. Ô, você matou três, mãe? Não foi quatro, não? Tá rolando treta ali. Rapaz, eu vou ser o terceiro. Ferrou, então. Vem aqui, Jake. Vem aqui, Jake. Tô aí, meu, tô aí. Tô aí, meu, tô aí. Tem até no treta aqui na frente. Tô chegando, tô chegando. Tô com três medkit. Treze? Três. Ah. Larguem um pra você, toma. Quem fechou? Ó, só que, peraí. Mano, tão fazendo base ali dentro. Tão fazendo base ali dentro. Meu Deus. Tá. Meu Deus. Ali em cima. Onde? Pra onde? Lá em cima, lá na torre. Lá em cima no... Lá em cima no... Vem pra árvore, vem pra árvore, que é negativo dele. Tá, tô na árvore, tô na árvore. Tem três, tem três. Não dá, não dá. Tem três. Fica aí, fica aí. Eu me sacrifiquei. Tem... Eu derrubei um deles, mas tem três. Achei que era só um, mas tinha três, mano. Foi mal. Caraca! Puta! Eles estavam de Scar, velho. E tava rilando o amigo deles. É? Por isso que eu caí. Eu derrubei um deles e caí. Depois você falou pra mim não rushar. Não, mano. Não, porque você não ia adiantar rushar, velho. Estava sem vida. Tá dando lag aqui. Quem que falou isso? Cara burro. Pra caralho, doze. Eu tava ligando. Eu tava de... Olha o seu primo lá falando na live lá. É, fala... Mano, não dá. Foi mal, Eric. Mas não dá pra atender, não. Parece emo. Os dois tá fazendo... É, ele parece emo. Eu odeio a azeitona. E a live? É, aqui. É, meus caras. Cadu, coloca de novo, hein? Não, voltei. Ó. Se a live chegar a dez likes... Eu vou comer duas azeitonas. Tá um desafio aí, hein? Eu não como, não. Fui bem de boa. Não pode, então. Você morre aí. Aí, não xinga meu primo não, Álvaro. Viado. Valeu, mesmo. Vou ter zudo que tá rosteando pra mim, mesmo. Nem sei se ele tá assistindo mais. Pior que tá, mesmo. Tá rodando lisinho aqui, véi. Tá rodando lisinho aqui, véi. Já achei que você tava me escutando. Já ia ficar... Não xinga o cara, porque... É primo do Cadu, e o Cadu também é emo. Não sou emo, não, jovem. Só que não xinga o meu primo. Só isso. Deixou o estilo do cara. Ah, emo da rosca, você sabe. Os caras tão jogando Minecraft. Eu também falei a mesma coisa hoje pra ele, isso, mano. Ele veio falar assim que eu tô jogando Minecraft. Eu virei pra ele e falei assim, Minecraft é meu ovo. Ele ficou mal gravando comigo. O Cadu é funkeirinho. Ainda bem que ele sabe. Cadu desce até o chão no bairro, né? É, ideia é essa. Junto com a sua prima, aquela doida. Verdade, a tela tá piscando. Não, eu joguei meu ovo. Olha o cara. A tela tá piscando, mano. Ô, mano. Toma cuidado aí, porque senão o Jake é que vai se ferrar, véi. Ele não vai ganhar monetização aí, berra. E aí, Jake, marca um lugar aí pra nós cair. Tá piscando? Pera aí. Ô, a tela tá piscando, Jake. Tá mesmo. Lá com o tesudo. Tá. É, bug de momento. A dois, a gente tem que pular no aleatório, mano. Aqui, 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 ó. Play. Eu marquei? Marquei no azul. Eu perguntei. Eu acho. Eu acho que eu perguntei. Eu acho que tá com medo do que, Álvaro? Ó, tem um nego caindo aí. Tem dois nego caindo aqui, viu? Aonde? Da onde que eu tava indo. Vem, vem. Volta, 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 volta. Fazendinho, fazendinho, fazendinho. Aí, galera. Dez likes, eu vou comer azeitona, hein? Dez likes, hein? Dez likes, o Jake comer azeitona e o Henrique começa a fazer... A falar... Ah, 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 ah... Caralho, bobei. Ali o chat. Ainda tô vendo o chat por aí. o dia que você tá longe de mim viu não sei porque hoje eu tô pegando munição tu falou para voltar eu voltei eu também voltei cair na fazenda então não sei fi o cara aqui também oi o dica do e não vai ver dois tiros dele de 12 não morreu como você caiu dique caraca de dois tiros no cara de todos e não morreu e não você morreu casa mano lá na fazenda os dois caras do nosso time tá junto mano lá no amarelo você tá me assistindo ou não não tô assistindo os dois caras lá não vou te acentuar mano tem goi no cu é falou lá se fodeu se fodeu é mano é impossível é porque essa 12 ela demora para carregar ela atira demora para o que eu tô pegando tem dois tiros o cara não morreu e não tinha uma para aberta a gente não tá com forma o que o jake é um buraco sem fundo Vou morrer agora Ah, mano, como isso, velho? Mano, com 12 a mulher me matou com 3 tiros A doeu é muito ruim, velho Vai tomar no cu Sim, só você que é um fudido da vida Com a internet de escada Aloprando meu primo 5 assistindo, aí sim 5, mano Sim, aí sim Invisível, pois o fudido do dono é sempre É babaca Entendi Como assim? Também não entendi Explica direito, viado O cara além de falar merda ainda Quer não falar difícil? Fala direito Fala gringa, eu vou ver isso aqui Fala discada aí O cara tá pensando mesmo Eu ouvi chamando de emo Põe um nas musilitas de fundo, man Calma, eu tenho que falar com o Tesudo O Tesudo, tu consegue pôr aí, mano? Você deve tá vendo a live Pôr umas musiquinha? Hum Que viagem é essa, velho? Ai, caralho O cara também joga Minecraft Baixei dois players O cara tá baixando Minecraft e tá lagando Vem, Jake Oi É que meu primo tá baixando Minecraft e tá lagando A internet tá lenta Eu acho que ele tá baixando Minecraft Tá baixando Minecraft, né? Joga com o Henrique Fala pra ele jogar com o Henrique Ele joga mesmo, cuzão O Henrique manja dos PVP, mano Ele também manja, velho Olha, tô brincando Ai, caraca Esse... O Álvaro tá pegando pesado, mano Galera, minha voz tá boa Responde aí Tá suave Tá ligado? Tá suave Porque... Você falou que se colocar a música Vai ficar mais alta que minha voz Até porque meu microfone tá do lado da minha boca Não entendi porra nenhuma agora Mas de boa E aí, vai cair não, Jake? Mano É... Vou marcar aí Você marcou o vermelho? Não Ó, os caras marcam em vermelho lá, mano É o verdinho Mas tem que pular lá, né? Então quero pular aqui, ó Eu é o verdinho, mais claro Não, amarelo Meu amarelo Você quer ir pular no S? É, ele mesmo Partiu Bora Partiu, meu irmão Ó, os caras caindo ali Nós dominamos lá o amarelo E eles dominam o vermelho Porque os dois tá indo pro vermelho, eu acho Ah, não Desistiu de ir pro vermelho Eu tô indo pro amarelo Tá indo pro caminho tudo errado, cara Ih, carai, buguei Amarelo Tu não Achei que era arma, mas não era Cai em cima do morro, mano Puta, ele me viu já Calma aí, Cadu Eu vou pegar o baú que tem ali E tem arma Eu vou só pegar e vou te ajudar Pegar o baú e eu vou te ajudar Peguei uma arma Mano, a bala tá comendo solta Tu, 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 tu Não, não, bobo Olha no mapa, carai Olha no jogo Cara, eu tô indo Pode pular Aí, eu vou morrer Hum Nossa, tomei dano, né Olha o pau quebrando Ai Ai Errou Ele te viu Hum Cuidado aí, Cadu Otário Eu Ele Foi maldito que tinha dois Toma aí, Cadu Tenta ficar vivo Tenta ficar vivo Tô fugindo deles Tô fugindo Fica vivo Tenta ficar vivo Vou tentar dar a volta Pra gente te ajudar Tô com 10 de vida, cara Mano, não vai dar tempo, não 10 de vida Tô indo, tô indo, tô indo Vou pegar esse aqui nas costas Se ele não me vê Tô chegando em você Tô tento aqui Mas tem um monte de gente aqui, velho Não deu, não deu, cara Tem, mano Eu vim aqui Eu derrubei Ah, tem um monte de gente Eu tô aqui Olhando pros caras Me mata, viado Me mata, jovem Obrigado Tô rodando Faz live Que live de manuscript Falei pro tesudo Mas ele falou que não dá não Porque vai estar muito alto Sai aí, Jake Sai aí, Jake Tá aí, já Ah, tá É que Pra mim tá aparecendo aqui não Tô com os japoneses que fazem visar isso Tem com essa Porque o primeiro gosto é de... Onde isso? E aí Tá aí Fala galera, se vocês querem música, a live vai cair um pouco aí, mano. Eu peito um enorme, eles mandam de muito ao banho, no dia, eu fumo um dia. Fala galera, eu tenho parceira aqui há muito tempo, mas eu fumo um pouco mais, 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 eu fumo um pouco mais. Tá, que negócio que eu tô falando, se vocês querem... É frescura na bunda do meu c... É, eu tô perguntando. É ele ou o Álvaro que tá assistindo? É os dois. Então, aí eu tô perguntando. Vocês querem música? Por causa que eu tô olhando chat. Ah não, ó. Ah, é o Álvaro não quer. Música não. É aí, ó. Então, uns querem, outros não querem. Fala quebrei a nele, porra. Oh, aquela galera do grupo lá é muito filha da puta. Oh, os caras aparecem na live com o tesudo, mano. e eu acreditei eu acreditei rato não e te a o jeito é esse tipo quando eu for participar com você só vai ser só vou participar de live de gta quando eu pegar né mano é foda e aí vai para onde é fundam 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 aqui ó aqui ó marquei de verde verde para solvamos vou pular ou espera mais um pouco pula e agora e aí está aí no monte cadu nossa fundam pode vir pode vir cadu pai eles estão em um monte no cadu eu tô vendo aqui cadu o maneiro não é pra esse lado não mais jovem eu falei verdinho onde eu tô indo verdinho onde eu tô indo não meu jovem verdinho cara tô indo é um cara do time comigo mano tá loucão e o pão patou mano a gente vai aqui ó é aqui ó nesse celeiro aqui ó mano não tem ninguém vir para cá no verdinho pode vir pode vir mano eu vou cair no celeiro velho caiu eu todo time caiu aqui no celeiro o meu carai ouviu música deixa mais legal música deixa mais legal seu toba o time tudo tá aqui ó time tá juntinho eu gosto tem nega aí tem nega aí e aí eu sei tem da puta pegou arma meu deus só tudo eu fudeu 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 galera ele tá com arma ele tá com arma mano o cara tá com arma cuidado sai daí cadu tem um cara com arma aí ele tomou dano meu gente tem um pato mano dá pra dar um pau nele pô os caras acertou mal em mim mano sacanagem vai me matar p*** vai não falei para ir para lá na onde que a gente tava tava indo mais gente cadu o seu babaca noob vai tomar louco mano eu falei para nós eu eu falei para nós ir lá para o fundo velho não eu não tava vendo ninguém caindo eu quero que vocês morram é filha da ó seis likes mano tô tô só tô esperando vai dar merda mano pra mim tá mó bugadaço tá falando que só tem só tem quatro só reiniciar você pega fecha lá e abre de novo ou da f5 se você abre não não tô computador não ó fechar e abre de novo tô olhando pelo pelo celular agora sim vocês desgostei não saiga caldo cadu beleza parceiro se você sabe jogar melhor vem aqui na minha casa e vem jogar no meu lugar então vc não vc não vc não do Legenda por Sônia Ruberti 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 A verdade Pergunta pra ele se ele tem um portfólio no videogame dele Que aí dá pra ele fazer os dois Ah, pra ele se senta não tem Nossa, mano, vai tomar no cu, velho Nossa, Cadu Eu caí de cima do telhado Se você conseguir descer aqui é rapidão, velho Dá pra te salvar? Não tem ninguém aí Não tem, cara, tá vazio Vem aí Ninguém caindo aqui Tô caindo, tô caindo Saiu do paraquedas? Aí, saí Agora eu tô no paraquedas de novo Eu tô mais baixo Cara, que você tá muito embaixo? Onde você tá? Caí no chão, cara Mano, eu vou ir pra porta Eu tô dentro da fábrica, mano Eu tô com 60 de vida Chegou o seu salvador, cara Valeu, cachorro Pô, tem um jogo chamado Deity Ariane Deity Ariane é Mano, eu falo Eu não recomendo você jogar com a sua mãe perto Ou com a sua namorada É o quê? Mano, esse jogo é assim Você vai conquistar ela Você vai com o fight Ah, porque os moleque estão falando pra mim jogar Não dá pra jogar isso no YouTube, não Principalmente demais É que eu gosto de probabilidade Mano, eu já tô com uma metralhadora Se quiser ir embora Tá bem Vamos então, mano Não, 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 não Não tá longe não Não, não tá longe não Mas tá praticamente do lado Pega uma doze Peraí gente, que eu não tô vendo o chat Vou olhar agora Sim, mano Então, não dá pra jogar Deity Ariane em live não, mano É em live não dá É o Alvino que tá pedindo É censurar Enquanto tu faz live é impossível, velho Mano, não é nem que é impossível Mas só que, tipo É foda Ah, então quer dizer que você já jogou, seu safado Ainda mais o Jake aqui na Mora Ainda mais o Jake aqui na Mano Mano Mano, o jogo é putaria total É pros virjão mesmo Então você jogou, então você é virjão Não, mano Já assisti o ratão jogando Bora, bora Jake Bora Jake É o cara Do Jake no fundo É quase, mano Tá aparecendo eu? Não Não, agora não Acho que não Mas acho que você deve ter O bagulho é tão tenso Que o cara já até coisou com a Deity Ariane É não Mano, esse jogo é É só pra maiores de 18 anos mesmo Eu simulei esse Mão Aura Não, não Vai me abrir, cara Pode ir Ah, não, tá no safe Ou não Tá não Ainda não Cai na água aí pra morrer Não, eu nunca vim fazer esse jogo Vé Nossa, eu sou muito pinheteiro, véi Só eu que já ganhei Ah, já ganhou, véi Ó lá Tem como ganhar nesse jogo? O que é o que? O que já ganhou? Ganhar o que, pô? Ganhar esse jogo? Já ganhou? Vai pra lugar, tá ligado É, ó Caraca, que viagem, mano Ó, tem nego ali na frente Tem nego ali na frente Eu tenho que compilhar a búsa, tá vendo? Acho que não é da Deity Ariane, não Ele me viu Sai daí, sai, sai A Caduce tá me desesperando Fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui Já viram já, mano Ah, que longe, cara Tem quatro, tem quatro Deixa lá, tem duas equipe brigando Deixa, deixa, vai embora Cadu, porra, Cadu Puta, mano, de sniper Fica atrás da pedra Vai atrás da pedra Ah, para Não dá, mano, os cara tá de sniper Um deles eu levo Um deles eu vou levar Não levei Não, deu, levou, não Filho da puta Sai Ah, mano, ficamos aí entre os vinte Até que não foi tão ruim Ah, velho Para de ver essas minhas, velho Procura um jogo nesse vídeo Não é Cadu se ferrou, lógico, mano Até louco, o cara tava de sniper Deu nem pra ver Aonde que saiu a bala Mas a gente não ganha uma vez Se meu áudio tiver muito abafado Cês me avisem aí, viu Independente, polícia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ai, meu Deus! Ó o barulho, caralho! Puta que pariu! Você pode ir embora já, tá? Você pode ir embora já! Fala, cara! Jake, vem na minha direção, Jake! Nossa! Ele me chama na direção dele! Ih, eu não faço isso aqui! Era só pra fazer isso mesmo! Olhei aqui no chão e vou baixar o último de uma vez! Mano, tenta baixar, velho! Que dá! Tá bom! Agora! A gente vai cair aqui, ó! Bora! Amarelo, marquei! Amarelo! Ah, tô vendo! Tem um nego indo pra lá, viu? Que não! Ah, pior que tem mesmo! Mano, eu vou descer e vou tentar matar ele! Pô, vamos matar ele no machado, mano! Vamos pegar ele antes dele pegar a arma! Ele vai entrar na porta, Cadu! Vem, Jake! Vem, Jake! Pega a arma! Cadê ele? Cadê ele? Vem! Vem, vem, Jake! Vou morrer, jovem! Cadu! Tem outro! Cadu! Me matou? Não, não! Tá aqui fora! Tá aqui fora! Tá aqui fora! Ele tá atrás de você! Atrás de você! Acabou minhas balas! Acabou minhas balas! Ele tá nas minhas costas! Não, ele tá lá fora! Ele tá lá fora! Ele tá lá fora! Ele tá lá fora! Ele tá sem bala! Mentor! Mata ele! Vamos matar ele! Ai! Carai! Tomei um disparão ali! Tem um tiro! Ele tá lá atrás! Ele tá lá atrás! Merda, meu irmão! Merda, meu irmão! Mano, quer tentar correr pelas costas? Vem aqui, ó! 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 Ale! Ó! 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 Ele tá pedindo pra adicionar, jovem! É! É! na live o burro e como ele tá na live por o bicho burro e a duma tá entendi entendi foi o canal e os caras pelo meu canal se achar E agora eu só tenho cinco de vida velho com 16 vai aparecer lá mas tá o cara tava na montanha mano eu não vi velho ele passou pra aí Jake pra onde você tá indo meu jovem vem Jake mano vamos ruxar infelizmente não não calma não cara cadu calma velho dá pra gente ir na calma relaxando ah desculpa aí o se tem um mantra aí do seu lado o cara com m4 na mão e o tico machadinho mal humilde aqui velho o cara o que que adianta sem bala não tem nada velho não tem ah finge que você tem uma arma o cara já se assusta se tem arma então os caras já se assustam já álvaro se você quer mano entra aí na live velho entra no xbox aí fica só conversando com nós tá abaixando o jogo aí é por enquanto que tá abaixando o jogo encosta aí na live por enquanto mano vem zoar vai fechar o gás mano mano o cara correu mesmo hein correu mano parada velho mano eu vou naquela casa lá mano ele deve tá nessa casinha ele deve ser livre ele deve estar voçando o vídeo o tempo todo vai então cara aí o álvaro falou assim já isso mente relaxando mano tem aí dentro velho então termina amanhã minha boa magic kit opa também quero deixa deixa dois pra mim ele subiu aqui 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 cadu radei nossa que arma que ele tinha uma tipo sniper só que roxa e ela pega deixa sniper comigo deixa o nosso viado não vai deixar sniper comigo ele nem me deu vida e eu usei em vida bom olha minha vida mais tempo do sem vida mano dá sniper eu não tenho munição dela aí calma só tem essas bala aí cadu ai termina amanhã mano vou tem vaga aí mano pode vir kauf versus kim pode vir mano só adicionar aí nós ó vem moleque ó ó vai ó 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 E aí E aí E aí Odison aí nós Ó vem moleque, ó os cara novo aí Aparecendo na live E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Alvaro, acabei de mandar convite aí, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tem azeitona aqui que eu deixei da pizza E tá fria, tá Mano, cai geral junto Cai geral junto Tá, tô bem longe de vocês Mano, tem um monte de cara em cima da casa aí, velho Tô caindo numa casa aqui sozinho Tô vendo, Jake Tô caindo com o mano que acabou de entrar aqui na cal Peguei uma metadeira aqui de bosta Peguei ela, peguei ela Tô de 12, tô de 12 Foda aqui, mano Tem parte de gameplay, melhor vai ser Tem cara aqui já Acabei de derrubar um Isso, boa Acabei de derrubar um, mano Ah, era Saiu, mano O cara dando essa equipe chegou aqui Aham O cara tá ali Aqui onde a gente caiu tá foda, mano A gente pegou muito um alucano aqui Não meia, não tava te fumando direito Pera aí Vira um pouquinho só Deixa eu arrumar pra você Não, pra esse lado ainda vai me tomar Jake, vem pro nosso lado, Jake Eu tô cobertura, mano Pegado, ó Vai parecer na live, hein Arrumando Eu tô tipo muito, muito fedido aqui Ah, mano, o cara me derrubou Ah, caiu também Vai, time Eu tô caindo de sapo Morre cedo Cara de sapo Todo mundo fala isso Cara de sapo, mano Não existe isso É pra cá, velho Se você colocar pra lá Vai me aparecer É não? Jesus do alto Se divulgando aqui na minha live Não, ele tá dando Ele colocou o método de 10 likes Tota Caraca, mano Estrupei o cara aqui de pistola Vem aqui, eu falo que foi que tu colocou Nada Ó, o Jake matou o cara na pistolinha É não? Oxi Tô assistindo a live aqui pra poder ver Eu sei que ele sai Tomando com nojo demais Cara, se auto-divulgando Flag Mano com nojo Não é esse tesão, não Ó Minha, tá ligado Tipo O cara não gosta de mim Tá Porra Mano Não quero pegar item mais não Chega No safe, mano Como é que eu vou correr? Ó, me lootear mesmo Fazer o Aqui do loot Duas armas igual Vou jogar uma fora Sabe que eu te amo Sabe que eu te amo, tesouro Live também na Twitch Que isso Eu tenho um cara que escreve automático pra mim Mano Vocês viram como eu sou um youtuber aqui Cara que escreve automático pra mim Logo logo eu vou aparecer com os loots aí Só tô esperando eles confirmarem logo pra mim Vai demorar um pouco ainda pros caras confirmarem o loot lá Galera que tá assistindo a live aí mano Compartilha ainda aí no seu whatsapp, no seu facebook, sei lá mano Compartilha a live aí nos grupos do whatsapp Aproveita que os caras te colocam assim mano No celular Compartilha Não dá nada não Pra te xingar vocês falam que Porra, colocou no grupo Será que nude? É não? Tá chocado Que hack Não tá de hack não mano O jogo não Não foi liberado Não tem nem 3 dias Como já tem hack É não? Meu deus Meu deus Fiquei preso aqui no No balanço Como assim? Pô Depois eu tenho que fazer essas lives No canal tesudo mano Pra ter umas 100 pessoas assistindo Ah é o hack escrevendo automático É não é não? Eu contratei um maluco Ó tem Tem o que? Tem um negócio ali em cima Aí ó Quebra Quebra o teto aí Eu vou Eu vou por cima ali Que eu vou Essa pistola aqui É uma verdinha Tem baú Baú tem coisa boa É esse aqui É melhor Pra não cair o baú Pra não cair o baú Tem uma scarlet? Que isso mano? Scarlet Nossa Cara galera Tá easy Sem balas ainda E como é que tá tua área aí? Tá feita? Tá Nossa mano Ainda é a mais fodona que tem Faço Tá bom Vamos sair um pouco daqui né Porque eu acho que Apesar que eu tô no safe né mano Então Com a certeza Eu acho que não Eu acho que vai fechar em mim Aqui ainda velho Ou vai fechar um pouco mais pra cima Ou vai fechar em mim velho Tô pegando bala pra 12 Eu nem 12 eu tenho Vou pegar Vai tomar arma Eu não vou E vai ver o negócio Negócio? Que negócio? O que tá a motoca passando? Vem agora Ah não Porra de novo Quatro nego assistindo Viu Oh yeah Valeu moleque Cara que tá assistindo Tamo junto Vai deixando aquele like Tá ligado Deixa o like aí Like bolado Saiba que ele odeia azeitona Viu gente É Pior coisa que não tem Aí ó Falei que ia fechar em mim Nossa Estouraço A arma ali embaixo Tem Seis moleque Seis moleque Seis assistindo Que que é isso Caraca Primeira vez Caraca Quer ver eu comer a azeitona Azeitona é coisa do capeta Não existe Tá ligado 9 cuzão Falta um Falta um Isso Já Tchau 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 E aí 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 E aí